Tio e sobrinho foram detidos pela suspeita de tráfico de drogas. A apreensão foi realizada na cidade de Capelinha. Ah, e a tristeza pra família, né, ô Alessandro? Com certeza, né, Nico? Com certeza. E como que acontecia essa situação? Essa operação, ela foi... Esses mandados foram cumpridos pelas delegacias de Polícia Civil de Capelinha e também de Belo Horizonte. Era tio e sobrinho de 64 anos, o tio, e 44 anos, o sobrinho. E como eles agiam? Esses dois homens, eles receberiam e também eles espalhariam, né, eles venderiam drogas como maconha, êxtase, LSD, que são drogas sintéticas, em toda aquela região ali de Capelinha. Eles recebiam esses materiais de Belo Horizonte e traziam para a região de Capelinha e ali faria o tráfico de drogas. Durante essa operação, né, de acordo com a polícia, foram apreendidos algumas substâncias, né, como algumas mudas ali, alguns pés de maconha, porque além de vender, além de repartir esse material lá na região, eles ainda plantavam, eles cultivavam e beneficiavam essa maconha, né, na verdade, essa cannabis, que é a planta originária da maconha, que dá origem aí à substância maconha. Então, eles foram presos por tráfico de drogas e também por associação ao tráfico de drogas. E eles estão agora aí à disposição da justiça. Vai ter que explicar melhor como é que é essa situação ali para as autoridades, Nicometes. Obrigado, Alessandro. É, e como diz aí a nossa edição, né, tá aí no GC, são da mesma família. Que é a tristeza, né, tio e sobrinho juntar pra isso. Eu junto com meu sobrinho é pra tocar música pra Jesus, é, mas é, cada qual define sua própria vida. Né, Alessandro, você toma conta da sua vida, o Vitor toma conta da vida dele, o Jairão da vida dele e da minha, porque ele toma conta da minha aqui também, e eu tomo conta da minha vida quando eu tô fora da TV. Obrigado, Alessandro e Vitor Cuiar, o Jairão que me comanda aqui, você tá rindo? Quer ver só, ele já mandou. Passa pra frente.